Olá pessoal, hoje temos aqui o Heitor Lourenço. O Heitor Lourenço vai nos contar uma história que exemplifica da melhor maneira possível como algo tão inofensivo, de repente pode ser visto como algo tão danoso. Fiquem por aí, vão curtir, de certeza. Olá Heitor. Olá. Bem-vindo a mais um episódio. Quer dizer, não é mais um, porque estou aí ao primeiro. Seja bem-vindo a um episódio. Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui. Eu gosto de conversar. Obrigado, rapaz. Assim, eu quando soube da tua história, eu tinha que te convidar, rapaz. E eu até tive aqui algum cuidado em não dizer logo às pessoas o que é. E depois também, quando transformar isto num título, também vou esconder um bocado. Se calhar vamos perder alguns visualizadores, mas eu quero que o pessoal tenha aquele mesmo poder de surpresa que evoca. Porque tu um dia foste fazer um passeio cultural, não sei. Sim, a Paris, aqui agora, ainda estava eu, tinha eu acabado de tirar fotografias no dia anterior ou no próprio dia mesmo, porque o meu avião era à tarde, ao Talk of the Moment, que é o Notre Dame, não é? Portanto, tenho fotografias, as minhas últimas fotografias nesse dia em Paris, que é incontornável o Notre Dame, não é? Claro. E depois foi para o aeroporto. E depois começou aí uma grande história que até hoje, a prova é que ainda estou aqui a falar e que me vai sempre acompanhar e que é extraordinário, porque eu acho que é imbatível, porque eu acho que fiquei, poucas pessoas me conseguem bater numa história como esta. Quer dizer, ainda por cima foi tudo à borla, eu não paguei nada. Ok, fiz. Pá, foste dar uma volta cultural e depois ainda ganhaste uma história para a vida. Exato, exato. Mas a história cultural até se eclipsou e foi muita boa, porque eu vi vários espetáculos, eu vi uma peça com a Isabel e o Perra, fabulosa, mas assim daquelas coisas que essa se iria-me ficar, não fosse isto eclipsar, esta coisa, não fosse eclipsar, e se iria-me ficar na cabeça e não ficou, porque... Eu vou ter que assumir aqui a minha ignorância e dizer que eu não sei quem é a Isabel. Ah, mas isto agora hoje em dia, eles já estão, tu não podes, porque estás-me a entrevista até isto, mas já está tudo no Google, Isabel e o Perra é uma das melhores atrizes mundiais e sobretudo uma das melhores atrizes francesas e de tanto teatro como de cinema, tu quando a vires vais reconhecê-la. Se calhar não estás a ligar o nome à pessoa, mas trabalhou com grandes nomes do teatro, eu a primeira vez que a vi também foi em Paris, foi com um grande nome também, google em que vale a pena, que é o Bob Wilson, um homem extraordinário do teatro, pronto, fui vê-la, fui, gastei um dinheirão para ir à Operada de Paris, ver uma ópera extraordinária, aquela coisa, não sei o quê, e depois fui para o aeroporto e depois aí começou a verdadeira viagem cultural. E pronto, eu vou lá, basicamente, não sei se já todos perceberam, eu fui preso no aeroporto de Paris, agora fui preso e já estando no avião por uma simples razão, porque hoje em dia estamos numa época um bocado complicada, não é? Porque o terrorismo é uma coisa que começou a fazer parte, infelizmente, da história do nosso mundo atual e portanto também... E a França tem sido muito castigada. E a França tem sido muito castigada e isto foi na altura, foi depois relativamente perto do Charlie Hebdo, do Jesus Charlie e não sei o que, aquela coisa que toda a gente sabe, também houve outra coisa também lá em França, ainda não tinha sido nisso, aquele autocarro que passou o pessoal todo e ainda não tinha sido. Mas na Tunísia também, nessa semana... A data de francês, apesar de não ser em França... Exatamente, e estavam lá e houve um... Chegou um maluco à praia e disparou contra toda a gente, lembras-te dessa história? Portanto, aquilo andava tudo, o alerta estava ao máximo. E eu, simplesmente, eu estava a ler um texto no meu... Porque o avião estava atrasado? O avião estava atrasado, sim, estava atrasado e estava com aquelas coisas e não sei o que, estava um dia de calor, estava não sei o que, era complicado. Eu odeio andar de avião e ando muito, mas eu ando muito. Eu posso dizer que estamos a fazer esta entrevista em meados de abril e eu já... Agora vai ter que sair em meados de abril, meu. Ah pá, mas pronto, se calhar, depois vai aumentar. Acho que vou saltar, acho que vou saltar, mas só em direto. Mas agora, ouve lá, eu já tenho 20 voos este ano, percebes? Ainda só passaram alguns meses. Mas para curtir ou vais em trabalho também? Em trabalho, para curtir, algumas coisas, pronto. Portanto, tenho sempre um bocado de medo, se calhar a minha cara não estaria do melhor atrasos dentro de um avião e mais não sei o que, mas o que é que eu fiz? Puxei do meu iPad e estava a ler um texto budista, um texto tibetano, que tinha a particularidade de estar escrito na língua original e de ter a tradução portuguesa. Portanto, com aqueles símbolos tibetanos. Com os caracteres, sí, tibetanos. E houve uma pessoa que achou que aquilo era o Alcorão, e que fosse, não há problema nenhum em ler o Alcorão, pelo amor de Deus, quer dizer, ou pelo amor de Allah, ou pelo amor de Buda, seja o que for, não há problema nenhum. Eu estava a ler, de facto, um texto tibetano. E essa pessoa, além de achar que eu estava a ler um texto, o Alcorão, achou que eu estava, que nesse texto veiculava as palavras... Isto vem tudo no auto, que eu tenho um auto, eu tenho em casa. Uma coisa que certifica da polícia que eu fui acusado de práticas terroristas. Dias de moderar aquilo. Não tive essa coragem, mas está religiosamente guardado numa gaveta. E pronto, devo dizer, das poucas pessoas mundiais sem razão, porque há outros que têm razões, mas que têm uma coisa dessas em casa, que é um espetáculo. E ele tem lá as palavras que havia bomba, morte, explosão, assim, várias palavras-chave. Isso é outro nível mesmo. O gajo realmente conseguiu ver coisas que não estavam... Epá, eu percebo. Sabes que eu fiquei, eu depois quis conhecê-lo e acabámos a noite a falar... Mas não adiantes, não adiantes. Não adiantes, não. Acabámos a noite a falar e mal não sei o quê. E eu percebo. Eu vou lá. Neste mundo cada vez mais maluco, e nessa altura estava muito ao rubro os ataques terroristas, uma pessoa... Epá, tu dás contigo. Quem nunca está antes de entrar para um avião e olha... Ai, aquele ali tem um ar de que se calhar vai mandar isto tudo pelos ares. Epá, as pessoas mesmo que não queiram passam-lhe algumas coisas pela cabeça, porque vivemos numa época de paranoia, que leva um bocado à paranoia. Eu concordo que nós vivemos numa época mais paranoia. Não concordo necessariamente que seja real. Claro que não é real. Epá, porque... Porque eu me apercebi ao longo da história, as pessoas tendem muito a achar que está a cada vez pior. Exato. E... Porque nós também só estamos vivos agora, não é? Portanto, que eu saiba, não sei, podemos falar noutro episódio e se o Acreditas é Incarnações ou não, seria um tópico interessante. Fica já a dica que acredito. Ok, pronto. Então vamos... Certamente vamos... Isto sim porque o Heitor regressará aqui em umas semanas. Mas pá, pelo que eu percebo, nós só vivemos agora e então temos uma visão muito enviesada acerca do tempo. Claro. E temos este espaço e olhamos e olhamos para trás e há um banco qualquer no cérebro que acha que antigamente era espetacular, mas a verdade é que nunca houve tanta pouca gente a morrer de guerras, por exemplo. Sabes que está estudadíssimo que a altura em que nós estamos a viver é a altura mais pacífica da história da humanidade. Exatamente. Apesar de tudo. O pessoal não tem muito noção. Mas sim, isto, não querendo com isto descontar, que é necessário tirar alguns cuidados no aeroporto. Há um... Pá, estou-me desviar um bocadinho, mas se me permite. Sim. Há um filósofo que eu curto, que é o Sam Harris. Ele é do disto também. E ele é a favor de um certo profiling, isto é, de escolher quem abordar no aeroporto. Mas o que ele diz é... Mas eu próprio, diz ele, eu próprio, que ele é um gajo branco, gajo azul, eu próprio incluo-me nesse perfil. O que eu acho é que se for, uma família, duas velhotas de 90 anos, de Taiwan... Ah pá, à partida dá para saber. Não sei, olha, nós tínhamos um caso no Porto de uma senhora de 80 anos, muito querida e não sei o quê, que era uma ganda traficante de droga. Mas traficante de droga, pá, ainda naquela, tipo, está-se bem. E que era daquelas, daquelas mesmo da pesada. Depois a senhora foi presa e não sei o que, isto já foi há uns anos. E às vezes, é como se diz, quer ver caras, não ver corações. Eu acho que no meio disto tudo, se me perguntares, é pá, como é que foi... Bem, ainda não contei o... Sim, sim, sim. Mas esta situação, é pá, é uma situação que tem que acontecer nos dias de hoje. Ainda bem que acontece, ainda bem que há pessoas que, mesmo exageradamente, tomam certas previdências para alguma coisa, para garantir-nos um bocado a nossa segurança, não é? Tu estás numa posição bastante singela, até, de poder... Se tu achas isso, e tu foste a pessoa que saiu lesada por isso... E eu percebo perfeitamente quem atua e que eles próprios, que são seres humanos como nós, a parte policial, também têm... também são seres humanos e também estão à procura de como lidar com esta situação e como lidar com este mundo que é muito complicado. Eu, eu, eu... pronto. Isto foi acionado, só para resumir, isto foi acionado. Após isto, essa pessoa que viu isto fez uma denúncia, o comandante do avião, isso aí foi a parte estúpida da situação, porque ele não poderia fazer isto sem coisa, mas ele entendeu que deveria acionar o plano de... o protocolo antiterrorista, porque estava a bordo uma pessoa potencialmente terrorista e que ia fazer explodir o avião. E depois, mandaram as pessoas todas sair do avião, porque havia um problema técnico e olha que chatice, olha que grande chatice. Eu tinha um jantar, o avião era o fim da tarde, eu tinha um jantar marcado com uns amigos meus, em casa de uma grande amiga minha, e isso estava a me chatear porque eu tinha um jantar. E quando eu vou a sair do avião, naquelas escadas, não era num avião, uma manga, que eram umas escadas, estava dois policiais, assim mesmo a filme, assim, grandalhões, eles diziam assim, o senhor vai fazer o favor de nos acompanhar. E eu pensei tudo. Pensei, mas porquê? E perguntaram, mas o que é que aconteceu? Não podemos dar informações nenhumas, faça o favor de nos acompanhar, não sei o quê, e tiraram umas coisas todas. E eu, mas eu, não, 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 não pode ficar com absolutamente nada, desde telemóvel, carteira, tudo, tudo o que eu tinha, só mesmo a roupa do corpo é que eu fiquei. Devo só acrescentar aqui um pormenor que eu acho esta história muito engraçada e consigo ter o distanciamento possível. Estávamos em junho, o avião de Paris-Lisboa, estás a ver o que é que acontece em junho em Paris, num voo para Lisboa, está o avião cheio de portugueses que vêm passar as férias de verão, era tudo, antes tinha-me assustado, ah, eu gosto tanto de você, gosto muito do seu trabalho, gosto muito de ver aqui, gosto muito de ver aqui, uma selfie, não sei o quê, um autógrafo, não sei o que mais. Depois, essas mesmas pessoas, todas dentro de um autocarro, é a imagem que eu tenho, tudo dentro de um autocarro, a olhar eu a ser conduzido pela polícia para dentro da sua aventura. Sim, imagino, e eu só a perguntar, sabes o que é que eu, as pessoas dizem, mas o que é sentiste, o que é que sentiste, sabes o que é que eu senti? O que é que sentiste? Uma vergonha enorme, pá, porque estava ali, o meu público, estava o meu público, que eu tinha estado a tirar selfies com eles, e estava, não sei o quê, ia ver-me a ser preso, e eu já a pensar, pois, os artistas, a gente só sabe, os artistas é tudo, drogados, não sei o quê, pá, isto é não sei o quê, olha para aquele, enganou-nos bem, e eu, se tu vis, eu tenho fotografias, e depois há pessoas do, tripulantes que me conheceram, e tiraram fotografias de dentro do autocarro, mandaram-me, depois disto acontecer, e então eu tenho fotografias, se eu te mostrar, eu estou assim, assim, na janela, a ver se eu assim, aflitíssimo, eu quase que ia dizendo demais, não sei se posso, mas... Estavas foder. Muito, e estava a não sei o quê, mas a vergonha era tal, que então, eu estou a dizer, mas o que é que se passa, isto não posso, e estou assim, com um sorrisinho amarelo, e sempre a dizer, está tudo bem, para as pessoas... Tipo, a rainha da Inglaterra diziam, mas isto, vocês estão completamente enganados, eu tenho que ir para casa, e não sei, com um problema complicado, mas com um sorriso nos lábios, assim, muito sereno, para que o meu público não percebesse que estava ali um grande problema, e que eu tinha a esperança que aquilo se fosse deslindar. Depois fui para as quadras. Tinhas seguro? Não. Eu acho que as pessoas de um fazer seguro, as pessoas fazem o que quiserem, mas o seguro é daquelas cenas que uma pessoa, só quando precisa, realmente acha que iria ter feito. Portanto, convém fazerem sempre um seguro. Nós aconselhamos a IAT e Seguros, que nos oferece apoio 24 horas por dia, 365 dias por ano, na nossa língua. Tenho a particularidade de não pedir franquia, tudo o que temos a pagar, é a pólice. Com a IAT e não é preciso nenhum adiantamento para qualquer tipo de tratamento ou consulta, o que é vantajoso, pois em alguns países uma simples consulta pode ser de um valor que não temos na conta nesse momento. Para saberem todas as vantagens da IAT e Seguros, consultem o site através do link na descrição deste vídeo, que os oferece ainda 5% de desconto em qualquer seguro. E tu não tinhas seguro? Não tinha. Não tinha, mas fui conduzido, depois há aquele protocolo, primeiro eu tenho que ser, está tudo parado, eu tenho que passar e tenho que entrar no carro da polícia, depois tem que ser o primeiro, acho que tem que ser o primeiro a ser, portanto as pessoas no autocarro visualizaram tudo e fui para a esquadra do aeroporto, onde estava. Estavam 5 agentes, 4 ou 5, agora por acaso não me lembro muito bem, eram 4. Vamos dizer 5, é mais 6. Pronto, 5 é mais agente e todos com arma de encarro. Não, mas agora aqui começa a parte boa, melhor ainda, porque eu vou e eu entro para perceber o que é que se está a passar e estava uma agente, que até hoje me lembro o nome, era a agente Dominique, que eu chamo-lhe até hoje a Madame Dominique, que era assim um ar dominatrix, assim, uma mulher, era assim muito franzininha, muito lourinha, muito válvula, mas lixada. E ela não me disse. Era o polícia mau. Era o polícia mau. Mas, eu estava à espera que ela me começasse assim, então vamos lá, sabes, a primeira coisa que ela me dizia é assim, porquê que você estava a recitar o Corão em voz alta e porquê que você queria fazer explodir um avião? E eu, epá, aí fiquei sem chão e fiquei, então e agora como é que eu vou responder a esta mulher? O que é que é isto? É outra das tuas perguntas e se nenhuma delas é verdade. Nenhuma delas era verdade. Nenhuma delas. E eu fui, ou seja, para tu veres o grau, ninguém gostava, então vamos lá, acho que assim, não foi logo assim uma coisa de chove. E a todas as perguntas eu estava cada vez mais às aranhas e às aranhas e a coisa, até que eu devo dizer que eu conservei sempre uma grande calma, uma grande serenidade e uma grande boa disposição e até um sentido de humor. Eu, aliás, até há uma altura que eu me viro para ela e digo-lhe assim, olha, desculpe lá, no meu país há um programa, não sei se aqui também há, mas há uns programas que são os programas de apanhados. Isto, se for alguma coisa dessa, é pá, por favor, não façam, porque eu não tenho tempo para isto. E ela sempre com aquele ar de dominatrix, não era programaginoso e não sei o quê. E então, esta presença de espírito, eu acho, esta calma que eu estava mesmo, porque aquilo era tudo tão descabido que eu não me podia deixar levar por aquilo. E comecei eu a juntar as peças todas na minha cabeça, o que estava a ouvir, e de repente percebi o que é que estava ali em causa. Percebi que devia ser alguma coisa relacionada com o que eu estava a ler e com o meu iPad disse assim, olha, eu acho que percebi o que é que você, aqui o wikiv que existe. Se vocês me deixarem mostrar-vos o meu iPad, assim que eu disse isto, é pá, levantaram-se todos, ficaram todos em sentido da elétrica, porque houve lá tecnologia. Exatamente, podia fazer explodir ali, ou ter um device qualquer que fizesse explodir. Bom, aquilo continua, não sei o quê, e eu, às tantas, eu comecei a perceber que as perguntas, eu não tinha resposta para eles. E eles começaram também todos a andar um bocado às aranhas e aos papéis. Isso tudo em francês, suponho. Tudo em francês, e olha, vou-te dizer uma coisa, eu percebo muito bem francês, mas falo pessimamente mal o francês. Mas vou-te dizer uma coisa, eu tive seis horas que durou isto, a falar um francês de uma perfeição, que eu às vezes até me dizia, pá, como é que isto me vem? Há um francês dentro de mim, que eu desconhecia, mas eu falei ali, meu nome, agora não consigo recorrer, mas eu, sabes que às vezes o instinto de sobrevivência dá-nos um alerta, pá, que é estranhíssimo, porque eu, pá, era fluente. Se calhar é como quando o pessoal diz que está bêbado e fala bem, tipo, se calhar quando está ali e mesmo tem que safar, também fala bem na mesma. Eu estava fluente, e no meio dessa fluência, eu comecei a ver eles a patinarem, e eu disse assim, é pá, se não for eu a tomar a conta disto, eu nunca mais saio daqui. E meteu-se-me na cabeça, eu vou conduzir esta operação. E eu disse assim, olha, vamos estabelecer uma coisa, nós não estamos a chegar, vocês também não, há aqui um grande equívoco, portanto, deixem-me eu dar-vos uma sugestão. Nesta sala há vários computadores, eu não sei se serve alguma coisa, mas eu tenho uma profissão no meu país, que é uma profissão pública, eu sou ator, portanto, se puserem o meu nome que aparece aí e que eu vos disse e que vocês tiveram acesso nos meus documentos, põem no Google e vejam o que é que aparece. Sei que isso, a Domínica, não sei o quê, não, 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 vamos continuar com a... Havia lá um, haviam dois piores e havia dois mais brantos. Havia um e uma, uma agente fantástica que depois ganhei a confiança dela, porque eu tinha aquela sensação de público, e ganhei a confiança dela, e ela tornou-se, durante este processo, minha fã, e ria-se, assim, sem querer, eu fazia uma esquazela, assim, ria-se... Tu é que eu estou aqui com o... Exatamente, eu liguei-me a ela. E então, eles os dois foram para o computador, mas vamos lá ver, nunca mais me esquece a cara dele quando abriu o... não sei o que é que ele abriu, e quando ele, no meio daquilo tudo, ele deu um salto para trás e disse assim, oh mon dieu, mas c'est vrai, ele é vegetarian, ele é modiste. E eu também, já ganhei o primeiro round. Começaram a ver algumas coisas e ainda viram um grande bocado daquilo que eu estava a fazer na altura, que era o Bem-vindos a Barais, portanto ainda pus a polícia francesa a ver uma produção portuguesa, qual guerra dos tronos... Que iria promover a cultura portuguesa. Exatamente, um grande bastião, eu, uma segunda Amália, ele ia levar a cultura além de fronteiras, epá, e depois a partir daí foi o eu tentar, tentarmos chegar a um consenso de driblar o protocolo terrorista que é muito apertado, porque eles já tinham percebido que... e eu tentava, olha, mas a pessoa que... interrogaram, eu já estava, eu estava a tomar, interrogaram a pessoa que me acusou, ah não, isso não faz parte do protocolo, já está com a sua família, está mal, vão buscá-lo e vão interrogá-lo e comparem as duas versões. Eu, saiu uma, eu depois soube que eles foram a buscá-lo, eu é que estava a comandar aquilo, juro-te, isto não é filme, juro-te, blá, epá, não é filme de todo, eles estavam completamente aos papéis, nitidamente, e eu é que estava a tomar conta daquilo. É, tu vai ficar aquilo, tu estás num copo d'água... Exatamente, quase, quase, também não quis puxar-me-te a corda. Sim, estou brincando. E depois, eles foram lá buscar eu não sei o quê, e depois, às tantas, aquilo não tinha mais pernas para andar, já estava o equívoco todo desfeito. Mas a Madame Dominique ainda insistiu a dizer assim, olha, sim, realmente isto já se viu aqui, mas há uma coisa que nós temos que fazer, estrearam duas da manhã, mesmo estando deslindada a situação, terá que sempre ser presente ao procurador de Paris numa audiência para concluir o processo. Estou aí, mas isso é quando? Estou aí, isto agora é noite, são duas da manhã, amanhã de manhã, nem pensar. Não vai, aí eu fiquei, não vai fazer isso. Vai acordar o procurador, seja lá quem for, ou o assistente, ou seja lá o que for, mas eu, eu não disse nada, eu estou desprovido das minhas coisas todas, tenho pais, os meus pais estão preocupados, os meus amigos estão preocupados, ninguém sabe, eu não cheguei, ninguém sabe porquê, portanto, faz o favor, isso não vai acontecer. Sim, passou ali a linha, não é? Exatamente, eu não sei como é que foi, eu devia ter sido tão convencente, que o procurador às duas e meia da manhã foi acordado e disse, sim senhor, deixem-no ir embora, ele que preencha só um questionar, não era questionar uma coisa formal com um dos polícias, um dos polícias que lá estava, que depois ele, fico com o meu amigo e disse assim, sabe, eu compreendo muito bem essa situação, isto é muito a complicada a altura em que vivemos, eu sou francês e sou casado com uma indiana e sou muitas vezes vítima destes equívocos, só por causa de, de algumas coisas, e então fico, era esse e a outra que estavam do meu lado, e pronto, isto ainda demorou mais, o coisa, é portanto, já me deram o meu telemóvel e eu, pela socapa, tenho fotografias, selfies tiradas no meio disto, portanto, tenho estas coisas todas documentadas, porque sem ele ver pus o telemóvel no silêncio, ia tirando a mim, ia tirando a ele e não sei o quê, não sei o que mais, e depois telefonei para a minha mãe, que não lhe disse, disse-lhe só depois, à minha mãe e ao meu pai, meu pai ainda era vivo, disse-lhe só depois, mas ali disse assim, olha, houve um coisa, mas olha, eles pagam o hotel, houve uma avaria, olha, é bom porque fico mais uma noite em Paris. A minha mãe, apá, que chatice e não sei o quê, mas nem desconfiou. Sim, sim. Há os meus amigos, uma delas é filha do Cás do Carmo, é uma grande amiga minha, é Sila do Carmo, e ela disse, então, mas precisas de alguma coisa? O pai dela tinha estado em Paris, nessa semana, a ser agraciado pelo, acho que era mesmo, acho que, não sei, ou pelo Presidente, ou pelo, não sei, por alguém assim, de alta patente, tinha sido condecorado, e portanto a dizer, ah pá, o meu pai já não está aí, mas é pá, eu vou telefonar, ele puxa em campo, mexeu. Eu já acordei o procurador às duas da manhã, está tudo tranquilo. Não, eles não acreditaram, passava o que eu estava a gozar, que era assim, ah pá, tu despacha de lata, chegas sempre atrasado, é pá, já viste as horas que são e não sei o quê, não sei o que mais, e pronto, e a seguir eu disse assim, disse, olha, mas eu gostava era de conhecer a pessoa que me acusou disto e que deu origem a isto tudo. Diz assim, ah, mas isso não pode ser, isso não pode ser, isso não pode ser, mas não pode, porquê? Não pode ser, isso o protocolo não é coisa, não se pode encruzar, não sei o quê, não sei o que mais. Quando eu assinei, finalmente, a coisa, dizem-me, dizem-me eles, entretanto a de Madame Dominique, quando eu assino, vem ao pé de mim e diz assim, ela que sempre teve aquela postura, assim, coisa, ela vira-se para mim, monsieur l'arrancou, je suis désolé, je suis désolé, parecia uma miúda, de repente desmontou aquele boneco de dominatrix e de grande chefona e pediu-me imensas desculpas e disseram-me assim, pronto, agora você está livre, eu disse, estou livre, 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 você pode fazer o que quiser, ir onde quiser, pegar nas suas coisas, fazer o que quiser, nós, se quiser, ir à casa de banho, vai aqui, porque eu nem sequer pedi ir à casa, eu tive que ir à casa de banho acompanhado durante o processo, portanto. E eu disse assim, posso fazer tudo o que eu quiser, pode fazer o que quiser, você está livre. Então é assim, eu sei que a pessoa que me acusou está a ser aqui interrogada na sala ao lado, que era onde eu tinha estado, portanto, eu vou sair daqui e vou lá. Ai, mas diz-me a outra que era minha... Ela pode fazer tudo o que quiser, menos isso, nada. De menos isso, mas a que era a minha fã, que eu tinha conquistado, disse assim, não pode fazer isso, não posso fazer, mas assim, faça, eu quero ver, não pode fazer isso. E ela já tinha andado, ela andava, parecia aqueles personagens da comédia portuguesa, as alcoviteiras, que ela andava do lado para o outro, ai, o que se passou agora, você nem imagina, ele quando viu, não sei o quê, ele ficou coitado, não sei o quê, só um bocadinho, e ela, oi, não sei o que mais, e disse-se, mas eu agora vou conhecê-lo. Ai, não pode, não pode, mas ela é o quê, eu quero ver o circo pegar a fogo. E disse-se, olha, eu vou fazer, estou livre, se vocês me quiserem prender outra vez, mas eu juro que eu lhe disse isto tudo, e num francês perfeito, se vocês me quiserem prender outra vez, é pina-te-se, já me prenderam uma vez, já sei como é que é, portanto, eu vou-me levantar desta cadeira e vou aí ao lado, e eles, não, faça isso, não faça isso, e ninguém me agarrou. Eu abro a porta, vou à porta ao lado, e abro e diz assim, então pá. Ouviu, porque já me tinha dito que ele era português. É pá, mas para que é que foi isto? Ele ficou assim, e nunca mais me esquece também a reação, ele pensou que eu ia para lhe bater ou qualquer coisa e ficou assim, quando ele viu que não, ele respirou um bocado de fundo, é pá, e eu tive uma enorme pena dele, porque ele fez assim, é pá, e deitou-se assim, na mesa, como desolado com toda a situação que tinha causado. E depois começámos a conversar, e como eu disse, nesta história é circular, depois fomos para o... eu fui posto no mesmo hotel, onde estava a maior parte das pessoas do meu avião, ele foi comigo, e fomos a conversar, e não sei o quê, trocámos números de telefone, e ele até me disse assim, ó pá, olha, eu peço imensa desculpa à minha mãe, que ele estava a ver já com a mulher, com a filha e com os pais. A minha mãe bem me dizia que, é pá, que isso era... é pá, eu devia estar a fazer alguma confusão, porque ela tinha quase a certeza que eu era uma pessoa muito conhecida no país, que era um ator muito conhecido no país. É pá, mas tu tens que me desculpar, eu tenho uma filha pequena, pá, eu há não sei quantos anos que só vejo Canal Panda, e pronto, e olha, ainda tivemos um bocado à conversa, ele depois chegueu para a família, e pá, e eu de repente, quando me vejo sozinho, depois daquilo tudo, eu disse assim, é pá, agora se calhar era aquela altura onde vem aquela quebra total, em que uma pessoa desata a chorar, porque passou uma coisa de nervos, em que lhe dá-lhe uma coisa, não sei o quê, mas nada. Nada. Não estive sempre tranquilo, depois cheguei ao meu quarto, ainda mandei-me mensagens a uns amigos meus, a dizer, olha, aconteceu isto, e pá, e depois no dia a seguir, por acaso tinha combinado com um amigo meu, que trabalhava na SIC, tinha combinado um almoço, quando eu cheguei a Portugal, disse assim, olha, desculpa, não vou poder, o Arturo, não vou poder ir almoçar contigo, disse, mas o que é que tu tens? Tu estás com uma voz, e eu contei-lhe, e ele disse assim, é pá, o Heitor, tu tens de contar isso para a SIC, não queres vir contar isso na SIC, no telejornal, eu arranjo-te e disse, é pá, não, eu quero esquecer esta merda, pá, eu estou muito cansado, isto foi um ganda filme, eu já fiquei com a história, mas eu, pá, não quero, é pá, tu pensa bem, eu desligo o telefone, ele, pá, aí, 15 minutos depois, ou não sei o quê, olha, já falei com o diretor de informação, com não sei o quê, pá, está tudo, a gente vai onde tu quiseres, não sei o quê, pá, isso é uma grande história. Eu não quero ele, ah, está bem, claro, olha, já está. Exato, não, eu vou lá, essa história, pá, é super atual, diz, pá, tem que ser contado e não sei o quê, pá, e depois eu comecei a pensar, o avião estava cheio de imigrantes, tudo a tirar fotografias, tudo, não sei o quê, isso ia-se a rebentar, mais cedo ou mais tarde, ia a rebentar, e ia ser uma coisa que eu não controlava, e então ia para aquelas coisas, pá, tornava-se num escândalo de revistas, de revistinhas e de não sei o quê e de não sei o que mais, e não sei o que mais, é pá, e eu disse assim, então nós me estão a dar esta oportunidade, eu vou abrir o telejornal de logo a contar a minha versão, ou seja, como diz esta minha amiga, a Sila do Carmo, ela disse-me assim, Heitor, o que tu estás a pensar é brilhante porque tu vais fazer de uma história e uma não-história, e vão-te deixar de chatear, chateiam-te agora e não sei o quê, e eu fiz isso, pronto, e depois rebentou, e depois devo-te dizer que Portugal não tem muito essa, eu também na altura não tive, mas depois fui ver, eu falei lá, tu não faz ideia, esta minha história, este equívoco, ainda por cima, como uma pessoa conhecida, foi uma coisa pior, eu fui o primeiro, já aconteciam muitas coisas estes equívocos, mas uma pessoa conhecida no seu país, uma coisa não sei o quê, portanto, tinha todos os requintes de uma boa história, isto abriu, e eu fui capa dos Daily Mirrors, dos Sunday, dos Daily Telegraph, do abertura das CNNs, eu fui abertura de um telejornal da CNN Indonésia, que eu não sabia que existia, tudo, o mundo inteiro, eu abri e fui notícia, e depois é engraçado porque as notícias todas todas ao contrário, havia umas que diziam que eu estava sentado no meio do avião, de pernas cruzadas, e assim, a meditar e a fazer uns sons esquisitos com a boca. Claro, o sol acrescenta sempre o seu ponto, não é? Exato. Epá, eu vivi isto tudo, e como também disse ao princípio, há muita gente, hoje em dia, cada vez mais maluco, neste mundo cada vez mais maluco, não sei se sabes, mas já há empresas de turísticas e não sei o quê, de coisas radicais, tu podes, se quiseres, ir a empresas e pedir uma experiência radical, qualquer uma que seja, podes inclusive, ainda há alguns tempos, aqui em Lisboa, houve um rapto na Praça do Comércio, e aquilo era uma cena... Ah, radical, radical. Radical, radical. Não é radical tipo, ai, quero subir a montanha? Não, 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 é radical, 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 mesmo daquelas coisas assim, complicadas. Tipo o jogo, há um filme que é o jogo? O jogo, exatamente. Ok. Tipo essas coisas. Isto existe, já existe, é uma realidade. Eu tivesse a merda toda sem gastar um tostão e tudo à pala, tudo pago, percebes? É verdade, é verdade. Portanto, epá, e divirte-me imenso, na altura não quis, porque na altura não quis alimentar, fui muito discreto e desliguei tudo, só falei com os meus pais, fechei-me em casa e após ter falado com os telejornais dos canais principais portugueses, jornalistas, disse assim, pronto, já está, agora, acabou e fechei-me em casa e, epá, e desliguei-me completamente, eu fui, aquelas coisas, eu fui, sabes o que é a sensação? Eu percebi depois, eu fui, por causa dos tags e das identificações, eu fui o assunto daqueles dias das redes sociais, percebes? É uma coisa muito estranha, tu aquela, por exemplo, a Notre-Dame ardeu, só se fala nisso, houve não sei o que, não sei o que mais. Sim, tipo o trending topic. Eu fui, fui nessa coisa, e então, eu não, epá, desliguei-me, não abria uma rede social, não abria, não, epá, só que houve um dia que estava em casa já farta, estava sozinho, e liguei a televisão e, epá, depois fui tomar banho, epá, e de repente, abro o telejornal e é uma sensação muito esquisita de teres a Judite de Sousa a abrir o telejornal a contar uma história tua. E disse assim, epá, eu saí todo nu a escorrer e fui lá, trau, afaguei aquela merda e não vi mais nada. E só depois, por uma questão de curiosidade e porque realmente não sei o que, é que eu comecei, já depois disto passar, ou seja, eu não alimentei muito, muitas coisas, mas aquilo foi uma loucura, eu tinha recados de pessoas que, se eu tiver a precisar, de, de, eu tive os maiores amigos nos canais televisivos todos, desde as pessoas, não vou falar em nomes mesmo, mas as pessoas que tu possas imaginar mais destacadas dos canais e com mais influência, e telefonar, oh, Heitor, peço-te pessoalmente para vires falar, não sei o quê, e sou preciso, noutras alturas, não me dizer absolutamente nada, e outros... Ah, pá, olha, eras o hot topic, meu. Pois é, estou sentindo... Hottest of the hottest. Eu vou te dizer uma coisa, eu, isto foi em Portugal e eu sou português, se não fosse português e se me tivesse acontecido a mesma coisa, eu estava milionário e neste momento eu até te podia oferecer material novo para o teu programa, porque sabes que isto, as pessoas, eu podia andar um ano, se isto fosse nos Estados Unidos, a ganhar com isto, porque eu ia, isto que eu estou aqui a fazer em Portugal, não se bate bem, tu pagaste-me, mas é um caso raro, Sim, sim, porque eu tinha para dar tudo. Exatamente, e foi um cheque choro, uma transferência bancária bastante grande, mas seres, as óperas da vida, as Hellens e não sei o que, não sei o que mais, aquilo recebe-se, tu aqui em Espanha, dás uma entrevista para a Ola, recebes, estás a perceber, imagina o dinheiro que eu não... Com um bom agente e com o não sei o quê, o dinheiro que eu não tinha feito. Nascer-te no País Errado, meu caro. Opa, mas divirto-me muito mais. Muito obrigado. Aí em casa, malta que queira apoiar a metamorfose, podem fazê-lo em patreon.com barra metamorfose ambulante, e podem também, se tiverem curiosidade acerca das minhas próprias histórias, andar à boleia pela Ásia, ir a pesalar até a África do Sul, Panamá, México, está para sair agora, também podem comprar os meus livros em dakili.com, e seguir outras histórias no meu Instagram, Pedro on the Road. Até para a semana. Obrigado, leitor, foi um prazer. O prazer foi o meu. E não te esqueças que podes beneficiar 5% de desconto na IATI Seguros, clicando no link que se encontra na descrição deste vídeo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto